O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que vai pagar o auxílio para as famílias desabrigadas depois dessa tragédia que atingiu o Estado todo. Serão dois tipos de ajuda em dois cartões diferentes e fornecidos pelo governo estadual, então tem que ficar atento nesse ponto. O governador disse que vai utilizar o cartão cidadão para pagar então R$ 2.500 para as famílias em situação de pobreza extrema e pobreza atingidas pelas chuvas. Até a próxima sexta-feira, 40 mil famílias então vão receber esse valor dentro do programa Volta por Cima. Ele também afirmou que elas vão ter essa disponibilidade para comprar exatamente aquilo que quiser nesse momento, seja comida, eletrodoméstico ou material de construção. O outro auxílio é de R$ 2 mil, vai ser pago então com recursos arrecadados naquela campanha SOS Rio Grande do Sul, falamos dela aqui também. No total serão transferidos R$ 100 milhões e que já foram recebidos por meio do PIX. O governo identificou até esse momento 23 mil famílias que receberam já até três salários mínimos e vão ter acesso a esse valor. Essas são as pessoas que estão também no Cade Único, o Cadastro Único, mas não estão numa situação que é de pobreza extrema ou então que caracterize pobreza. Obrigado.